Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vamos fazer um resumão, uma cobertura, uma tentativa de cobertura do que rolou na CS 2021 no dia de hoje. Hoje que é o dia 12. Hoje nós tivemos ali anúncios interessantes da AMD e da Intel, não, perdão, da NVIDIA. AMD e NVIDIA, então, é umas informações que eu quero trazer pra vocês. Eu cheguei a fazer uma live stream ali, abri uma livezinha rapidão ali com o pessoal pra poder assistir a apresentação da AMD, né, feita pela Lisa. E a apresentação da NVIDIA é feita pelo Jeff, pra gente saber mais ou menos o que que tava rolando. Eu que quando fui colocar um título da live, eu acabei colocando CS 2020, aí os caras no chat é 2021. E se não tivesse me falado, é complicado, né? Como se 2020 não tivesse existido, um borrão, né, meio esquisito isso daí. Mas enfim, pessoal, vamos começar ali pelo lado vermelho da força pra gente poder tentar entender aí mais ou menos o que que a AMD tá planejando aí pra esse ano, o que que eles lançaram e o que que eu penso sobre isso também. E vou querer saber o que que vocês pensam também nos comentários à medida que a gente for fazendo as chamadas. A Lisa começou a apresentação fazendo destaque ao grande poder computacional aí que os AMD Ryzen estão entregando. Enfim, todos os seus produtos AMD estão entregando. Isso aí, inclusive, é destacando as pesquisas, por exemplo, nesses tempos aí de pandemia, de tudo mais, pra poder encontrar soluções pra vacina, pra poder tentar entender assim como essa questão de transmissão e tantas outras coisas, né? Então, assim, a AMD realmente tá entrando já nesse patamar, nesse nível de poder fazer esse tipo de investimento, que no final das contas, pessoal, acaba sendo interessante aí pra todos nós aí, a nossa humanidade aí no geral, tudo bem? Mas é interessante ver a AMD aí tomando esse rumo também, já que agora tem condições pra isso. É claro que é assim, durante todo esse tempo aí, não só, digo assim, da AMD, da NVIDIA, todas as empresas que fizeram anúncios na CS, o pessoal tá começando a se voltar muito pro mundo mobile, né? O que que é exatamente o mobile? Qualquer coisa móvel, a gente pode falar de celular, a gente pode falar de tablet, a gente pode falar de notebook, coisas desse tipo, né? E no caso, o que que acontece? A Lisa fez o destaque dizendo que eles vão dar introdução a foco mobile, né? Por quê? Nesses tempos de pandemia, cresceu gigantesca aí, de maneira gigantesca, o número de home office, pessoas que começaram a trabalhar em casa. Algumas pessoas precisam de PCs mais simples, ou notebooks mais simples, outras pessoas precisam de uma coisa mais avançada, né? Quem sabe pra desenvolver alguma coisa, né? Então a Lisa aproveita esse gancho, que agora a demanda do mercado é mobile, pra já fazer a introdução aí, a sua nova linha de processadores Ryzen 5000, pessoal. E não é o Ryzen 5000 Desktops Zen 3 que a gente já conhece, é a linha 5000 para mobile, inclusive dizendo que são os chips mobile mais poderosos do mundo atualmente, são os melhores aí do mercado que você pode encontrar em termos de desempenho. Inclusive dizendo ali, que são os únicos a ter chips de 8 núcleos, né? Em ultrafinos, né? Ultrabook, quem sabe aí? Quem lembra a diferença? Tem um notebook que é mais fininho, ultrabook, geralmente tem uma dissipação bem mais simples, mas ali no caso a AMD dizendo que com seu Ryzen 5800U, eles são os primeiros a colocarem 8 núcleos nesse tipo de computador, nesse tipo de notebook. E como é de praxa, é claro, vocês vão ver na tela aí a tabela com as comparações ali ao Intel equivalente, né? Interessante ver que realmente o AMD está dando mais desempenho. Agora pessoal, vou ser sincero com vocês, do meu ponto de vista, quando você fala em notebook, é o mesmo celular, eu penso, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo um produto como esse, primeiro eu quero saber o desempenho, tudo bem, pra ver se me atende. Depois, eu não sei vocês, se for, diga nos comentários, mas eu penso em bateria. A AMD disse, a AMD, veja, olha, tá na tela. A AMD disse que esse, esse, que esse não, né? Um notebook com processador 5800U faria até 17,5 horas de uso geral de autonomia. 17,5 horas de autonomia, né? De uso geral. Abrir um Facebook, digitar um texto, mandar um e-mail, isso é uso geral, né? E até 21 horas de reprodução de vídeo. Assistindo vídeos durante 21 horas. Não ficou claro se seria, por exemplo, um YouTube, ou se seria um arquivo de vídeo já baixado e reproduzindo no PC, porque tem diferença. Se você assistir um vídeo no YouTube, você vai estar baixando esse vídeo e vai estar usando a placa Wi-Fi, vai estar usando mais recursos do computador. Enquanto reproduzir um vídeo já baixado, não, né? Vai utilizar menos recursos. Então isso não ficou muito claro, mas, pra ser sincero com vocês, eu duvido. Eu duvido. Assim que sair uma review disso daí, eu vou querer olhar. Porque eu quero saber se realmente vai ser isso aí. Eu duvido muito, tá? E não é querendo menosprezar o produto nem nada do tipo. Pessoal, eu quero fugir um pouco disso aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu sempre gostei de iPhone. Pelo suporte de garantia que a Apple oferece. Ponto. E pela baixa desvalorização também. Ponto. Pra criador de conteúdo da iPhone também é bom, né? A gente acaba descobrindo isso com o tempo. Stories no Instagram, gravação de vídeo. Tô usando o iPhone 11 agora. Pra gravar esse vídeo. Eu nunca gostei de MacBook. Falei, não, isso é limitado, não tô afim, papapá. Só que a Apple veio com o M1. MacBook M1. Tito M1 é ARM. Eu sei. A famosa e eterna briga de RISC e SISC. A gente tá comparando o x86 com ARM. Mas o que que acontece? A Apple veio com o M1, 15 watts. O vídeo integrado dele tem a força de uma 1050 Ti. E a parte de poder de processamento, não só em benchmark. Mas sim, se você pegar um MacBook que tem a Intel e comparar um MacBook com o M1, colocar os dois pra renderizar um vídeo no mesmo programa, o M1 vai renderizar mais rápido e consumir muito menos. Então assim, onde eu quero chegar? MD, qualquer empresa, nesse momento, anunciar esse tipo de produto não vai me surpreender. Eu não estou encantado com isso como eu tô com o M1. Por quê? Qual que é o meu uso hoje? Eu ando na internet, faço pesquisa, assisto o vídeo, né? Gravo vídeo com o celular, coloco no PC, coloco no Premiere, dou uma cortadinha, uma editadinha e acabou. Quando eu quero jogar um joguinho, eu jogo um Dotinha. Estou jogando Dota, R6, jogos leves, né? Não estou nessa vibe louca. Então assim, um M1 seria sensacional pra mim. Será que o 5800 teria esse mesmo rendimento de bateria? Fazendo o que eu faço? Eu duvido muito. Então eu quero saber a opinião de vocês. A gente está entrando num sistema fechado ARM contra um x86 normal desktop. É claro que existem muitas diferenças, mas porque eu faço eu não precisaria de mais do que o M1. E você? De repente, é claro que vai chegar gente dizendo, título é muito caro. No Brasil é uma piada. Mas e se você tivesse acesso a, quem sabe, importar um negócio desse aí e comprar por 6,5? Um notebook M1 com 256 SSD, 8GB de RAM. E não 10 mil, 12 mil. Que jamais eu compraria isso nesse preço. É de se pensar. Então eu vou ser sincero com vocês. Tudo que o M1 falou, mobile, não é do meu interesse agora. Não estou interessado. Todas as empresas vão tentar foco total em mobile porque é o futuro, a tendência. Mesmo depois que acaba a pandemia e tudo mais. Por exemplo, um banco do Brasil, uma caixa econômica. Grandes empresas não tem por que manter mais tanto funcionário no local físico. Joga para trabalhar em casa. Então o futuro é esse. Tanto que notebook ficou caro, ficou indisponível. Webcam ficou caríssimo por conta de videochamada. As coisas no mundo estão mudando. A pandemia só adiantou algo que já ia acontecer. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber de vocês aí. Fica nos comentários. Continuando. Vamos lá então. Depois, a Lisa apresentou o 5800U, autonomia, bom desempenho, beleza. Aí chegou a hora de apresentar os HX. Os linhas 5000HX que são os processadores de alto desempenho para notebooks gamer. Esse aí já, tipo assim, não dá nem para comparar com o M1 porque é outra proposta completamente diferente. Um TDP de 45W, desbloqueado para overclock. E a notebook de 10 mil, 15, 20 mil para cima, entendeu? Então outra categoria de notebook. É interessante ver que, tipo assim, querendo ou não, para esse nicho de mercado de notebook gamer, está rolando uma evolução muito bacana também. A gente tem que respeitar isso daí. O que eu falei sobre o M1 agora é só a questão do seguinte. Para o meu uso já, vocês entenderam? Mas de repente você é um cara que você, quem sabe, hoje em dia eu não digo viajar muito, mas você está um canto no outro, precisa de um notebook poderoso ao invés de um desktop, pode ter um desktop mais moderado, gosta de dar aquela jogada com o desempenho. Talvez esses produtos sejam para você e você deve ficar feliz aí com esse aumento de desempenho nesses notebooks mais novos com certeza. Então vem esse destaque aí também. Aí é claro de praxe, processadores HX da AMD comparados com o HK da linha Intel. AMD levando vantagem ali. Tem um gráfico que está pouca vantagem, mas tem outro que está 30 e poucos por cento. Então isso é interessante a gente ver isso aí também, né? E agora as fabricantes, Lenovo, HP, todas, né? Samsung tem Odyssey, Lenovo tem o Legion, a Dell tem o Alienware. Todo mundo começando a já usar realmente aí os chips AMD mais poderosos, coisa que não acontecia antigamente. A gente via aí um domínio quase que total dos Intel. Tentaram lá atrás colocar o Ryzen de primeira geração, tinha que ser delete, tinha que tirar a chapinha do processador. Hoje em dia não, hoje em dia o negócio está realmente interessante. Aí ela citou, é claro, o crescimento mundial da quantidade de pessoas ali dos gamers, que isso está crescendo exponencialmente. A gente está vendo que a tendência, o futuro, seja no esporte, seja o gamer casual, seja o que for, está todo mundo buscando mais ou menos essa linha, seja em celular, seja em notebook, PC, o crescimento dos gamers está gigantesco aí realmente, pessoal. E falou em gamer, não é só celular, PC, notebook, console também, né? PS5, novo Xbox, enfim, esses consoles todos usam ali o sistema da AMD, o sistema chip, o sóc da AMD, que é tudo ali integrado para oferecer aquele desempenho, que hoje em dia já está 4K de verdade, né? O negócio melhorou tanto que está 4K de verdade nos consoles. Não se sabe deu certo quantos FPS, assim, né? Vamos dizer, será que é realmente 4K, 60? Será que aguenta todos os jogos assim? Mas enfim, a realidade já dos consoles é o 4K de verdade, não é nada de upscaling mais. 8K é claro que é upscaling aí, a vida não é assim ainda. Aí depois disso aí, de repente, aparece o Hamilton. MD fechou parceria ali com a Mercedes, cara. Questão de Fórmula 1, conversaram um monte, o Hamilton contou que ele é gamer, que já montou o PC com o pai dele, contou um monte de coisa, disse que para cada viagem que ele vai, leva o kitzinho gamer dele lá para estar jogando joguinhos. Eles conversaram também sobre a questão dos esportes na Fórmula 1. Não sei se vocês acompanham até a página da Fórmula 1 no Facebook, principalmente nesses tempos de pandemia, as transmissões estão muito recorrentes, assim, é uma coisa bem profissional, está rolando muito aí, pelo menos na gringa, tá? Esse cenário de esportes com o que diz respeito aí à Fórmula 1. Isso eu achei muito legal também. Aí para finalizar, ela começa a falar dos Epic. Galera, os novos Epic Zen 3, tal, um processador Epic de 32 núcleos e 64 threads, eu digo um processador, na comparação ela usou dois, para ser bem superior. Mas um processador Epic está se saindo melhor que um Intel Xeon, aliás, um não, perdão, dois Xeon de 28 núcleos cada, ou seja, um 32 barra 64 está rendendo quase o mesmo do que um 56 barra 112 da Intel. O cerco está fechando, não sei, cara, até hoje eu não sei o que aconteceu com a Intel. Tipo assim, todo mundo fala, ah, dormiu no ponto, ah, não sei o que lá, tartaruga e coelho, ah, não sei o que. Cara, não sei o que está rolando. Eu sei que a AMD pegou, pegou e pegou e pegou, não tem nem o que falar. Agora vamos então para o lado verde da força, Nvidia. O que que Nvidia apresentou para nós no dia de hoje aí na CS 2021? Primeiro, o Jeff aparece já, aliás, não só o Jeff, todo mundo já observando o crescimento do mercado gamer que está assustador. De modo geral, aquele cara que joga, aquele cara que joga e faz live stream, quem assiste live stream, quem consome esse tipo de conteúdo, o negócio está bem interessante, é um mercado que está crescendo assim, assustadoramente. É claro que a pandemia, pessoal, ajudou, né? Muita gente no início acabou realmente ficando em casa, depois a gente teve que correr um pouco atrás do prejuízo e tudo mais, cada um com as necessidades, né? Mas eu digo assim, o tempo que o pessoal ficou muito em casa, o consumo de live stream, desse tipo de conteúdo, cresceu assustadoramente. É claro, é uma questão de lógica, né? Ele fez questão de destacar as tecnologias que eles trouxeram aí, logo aí no ano passado, que é faz pouco tempo, né? 2020, que é o Low Latency, que é mais focado para jogos competitivos, para diminuir o input lag, né? O tempo de resposta entre o mouse e o tiro e tudo mais dentro do jogo, né? Destacou também o NVIDIA Broadcast, né? Que você, tipo assim, se eu usasse o Broadcast agora, estivesse fazendo live stream com a webcam e tudo mais, ou câmera, enfim, eu não precisaria de chroma key aqui atrás, a gente conseguiria me recortar, né? De modo inteligente, usando inteligência artificial. É bem interessante isso daí, sabe? Perguntei para o pessoal do chat, muita gente usa isso daí, falei, nossa, teve um rapaz que usou numa reunião ali, uma entrevista de trabalho, o cara usou o NVIDIA Broadcast para limpar a bagunça que estava atrás dele ali, eu achei bem legal isso aí também. Falou do DLSS, quando o DLSS foi lançado, eu lembro de ter testado no Shadow of Tomb Raider, eu achei aquilo horrível, horrível, eu vou falar horrível, mas era a primeira versão. E o que é horrível que eu achei? Colocaram muito blur, entendeu? Então o jogo ficou borrado, dava a sensação que, eu não sei, algum problema ali, entendeu? Hoje não. Hoje ele evoluiu tanto, que ele literalmente, ele só vai te dar mais desempenho e fica imperceptível a diferença de qualidade. Porque para quem não sabe o que é DLSS, eu vou explicar para vocês. Hoje a gente não tem tanto poder computacional em uma placa de vídeo intermediária, ou até mesmo topo de linha, dependendo da situação, de ligar um RTX com tudo na tora e pá pá pá. O que acontece quando você liga o RTX e tudo na tora? E você quer jogar com FPS bom? Se você usar o DLSS, o jogo vai estar rodando, vamos dizer, seu monitor é Full HD, 1080p, o jogo vai estar rodando em 720p, ou quem sabe 900p, só que a placa de vídeo vai reconstruir essa tela para você, o que você vai estar vendo, o jogo vai estar rodando, a 900p, ou 720p, depende do que você selecionar, ou até menos que isso. Só que a placa de vídeo, usando um recurso de inteligência artificial, cria os pixels lá dentro de uma maneira inteligente, para que você não perceba essa diferença de qualidade. O que significa? É como se você estivesse rodando uma resolução mais baixa, mas você não vai conseguir perceber isso, e o que acontece? FPS ficar mais alto, porque você está rodando com uma resolução mais baixa. Entendeu? Então o DLSS é bem interessante, no início não era muito bom, hoje é muito bom, já testei várias coisas, no meu monitor, na TV 4K lá embaixo de 50 polegadas, testei muitas situações e realmente está interessante. Um jogo que está faltando para receber reflex, é o Rainbow Six. Rainbow Six, cara, esse eu quero testar, porque os outros jogos eu confesso para vocês que eu não joguei muito, mas eu tive uma fasezinha de jogar o R6. Será que o reflex realmente vai ajudar? Porque no R6 é o famoso jogo de cravar pixel, então será que eu com o reflex ativado vou conseguir ver primeiro quem aparecer na minha tela do que quem não tem? Isso eu vou testar, devo trazer teste disso aí no futuro. Eu vou pelo menos jogar pela ciência e postar no Insta para falar o que deu, mas isso eu fiquei curioso. E finalmente o Jeff Zera anunciou a RTX 3060. Pessoal, é interessante ver então que a 3060, junto com esse anúncio que ele fez, trouxe algumas coisas interessantes, tá? E a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro, antes da gente falar da 3060, vamos falar de uma coisa interessante. quem já ouviu falar no Sun? Não é do Supernatural não, cara, é o Sun, Smart Access Memory, que a AMD chegou dizendo ali que só ia suportar emplacamento topo de linha, pá, pá, pá. Aquele negócio que a GPU faz acesso ao processador, à memória, enfim, aquele negócio que vai aumentar muito o desempenho. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando isso daí, porque agora tem como a gente produzir um conteúdo interessante. A NVIDIA aproveitou para anunciar a 3060 e também a tecnologia dela para brigar direto com o Sun, que é o Resizable Bar. É a mesma coisa que o Sun, só que funciona ali basicamente em tudo que é a série 30 e não tem limitação de placa-mãe. Esse Resizable Bar, ele já esteve presente nas especificações do PC Express há muito tempo, só que a AMD apareceu com o Sun e divulgou isso aí como um recurso. Divulgou não, né? Começou a trabalhar em cima disso como recurso exclusivo ali dela, deu a alusão que era exclusivo dela, para vocês verem como está a situação. Isso permite aí que o processador faça acesso direto à memória da GPU completo, de modo completo e não em blocos de 256 MB. Enfim, é um acesso mais rápido que o processador vai ter à memória da placa de vídeo. Isso vai acelerar bastante, vai dar muito mais FPS na realidade. É o que eu espero, porque tem relação. Agora, com relação a NVIDIA, vai funcionar até em notebook. Vai funcionar até em notebook. e nas placas, 30, 60 e em diante. Entendeu? Então, o suporte é bem mais abrangente. A NVIDIA está ali conversando com os fabricantes de placa-mãe, toda a galera ali para poder ativar isso aí da melhor maneira. Deve vir com a atualização de driver, que na realidade vai ser uma BIOS de vídeo que vai atualizar junto com o driver para as placas de vídeo. Aí, voltando na 30, 60. Desempenho bom. Vai chegar aí por... Vai chegar no final de fevereiro por 329 dólares. Esse preço no Brasil é só multiplicar por 10. Vai chegar para uns 3,30? 3 mil? Não sei. Talvez o cupom aí nosso do Cabo 1 ajude alguma coisa. Vamos aguardar aí essa pré-venda, esse lançamento aí que deve acontecer em breve, né? Que nem final de fevereiro a gente já está muito próximo, né? Os dias estão voando aí realmente, né? A gente piscou em 2021, já meteu 12 dias aí desde aí do ano novo, né? Então, logo sai. Destaque para a 30, 60. Quem lembra da 10, 60? Quando foi lançada rodava tudo no Full HD. Uma qualidade alta, quase ultra, às vezes, né? Depende do jogo. Na casa de 60 FPS. A promessa da 30, 60 é rodar os jogos com RTX, DLSS, todos os jogos. RTX, DLSS, Full HD na casa de 60. Então, está interessante o negócio aí. E vídeo também aproveitou para anunciar os novos notebooks ali com as placas gráficas da linha Ampere, né? 30, 60 em diante. Só que agora a diferença é que tem todo tipo de aplicação. Vocês vão ver aí, cara, que tem até o simulador de voo, né? Microsoft Flight Simulator rodando tudo em um notebook com três telas em surround. Então, o desempenho desses notebooks ficou bruto. Esquece aí a autonomia de bateria. Nesse caso, realmente a gente só tem que pensar no desempenho bruto que esse notebook vai ter que realmente vai ser forte. E também achei interessante um recurso que eles mostraram ali de inteligência artificial no Photoshop, né? Vai ter atualização para isso tudo mais que faz várias alterações na fotografia, né? Mudando o ângulo da luz, mudando a idade da pessoa. Tem muita coisa nova acontecendo com as tecnologias NVIDIA. NVIDIA que não entrega só, assim, vamos dizer, o desempenho, né? Até porque ela custa mais cara que AMD. NVIDIA geralmente faz isso com as Raiden. Só desempenho bruto com preço mais em conta. NVIDIA tem muita tecnologia embarcada nas suas placas, né? Principalmente para quem quer fazer live o NVENP que não tem para ninguém, pessoal. Mas então é isso. Digam aí o que vocês acharam sobre esses anúncios aí da AMD e da NVIDIA. Opinem também sobre a questão que eu falei sobre o notebook do N1. Eu quero muito saber o que lá de vocês, tá? Eu para ser franco não compraria o N1 agora. Eu esperaria a segunda geração que deve vir no final desse ano que aí sim a Apple deve colocar mais núcleos Porque as outras empresas vão se mexer Com isso aí Já tá se preparando pra colocar 8, 16 No M2, talvez chame M2 Acho que é isso, né? M2, M3 e plá 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 O que vai lançar esse ano Eu tenho muito interesse em ter um MacBookzinho Air, nossa, MacBook Air é bom Air, eu tenho interesse em ter, tá? Esse M1 eu tô só observando, mas tá muito interessante Opinem sobre tudo aí E é isso, pessoal Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho A gente se vê em uma próxima E antes que eu esqueça Muito obrigado, senhores Ó A gente se vê em uma próxima